Bom, a gente tem um atlante de nós em um estúdio, o Sr. José Duran, que é o diretor de Hogares Crea. A gente tem um atlante de nós em um estúdio, está junto com nós. Semão passado, nós tínhamos uma pessoa, um atlante de um estúdio, nós conversamos com ele e ele contamos quantos placas a gente tem que ganhar. O que é que ele está surpreendido com o que nós mencionamos com um atlante de ganhar. Agora, vamos lá, não é a nossa vida. Agora, pensei em nosso desejo de vir aqui com o ex-diretor de Hogares Crea que está aqui na Aruba e nós estamos conversando com ele aqui para contar nós. Eu não sei que tem uma pessoa que está viajando para ser a Holanda da República Dominicana de Santo Domingo e eu atendi em um atlante e agora eu estou aqui, estou aqui com medo. A pessoa que está aqui na Aruba e não tem uma chance de cair em trope. De atlante de um atlante de uma pessoa que está aqui na Aruba e não tem uma pessoa que está aqui. e aquelas pessoas que não o fizeram, que lhes sirva de prevenção. Senhor José Durán, contem-nos quem é você, para que a gente que não o conheça, não o conheça. Sou um ex-adicto que passe por um processo de tratamento residencial na República Dominicana sob um conceito muito especial que se chama Bajo Presidão Judicial. Inscreva-se ao processo de tratamento no ano de 1996 e tive a função de diretor até há pouco, por 14 anos, na República Dominicana. Cuentem-nos de as pessoas que... Você está em Arubo por um projeto. Cuentem-nos o projeto. Sim. O projeto se basa em levar orientação, charlas de prevenção primária, secundária e terciária, a instituições e essa charla levar a que possa dar a oportunidade de um sistema de dopagem para identificar possíveis casos. Esos casos seriam tratados com um tratamento ambulatório e se não retém o tratamento ambulatório, já seria preciso de um internamento. Sabe que o adicto é muito difícil que entenda que precisa de ajuda. Esta é uma opção mais. Na maioria dos casos, o adicto se dá conta quando chega a destruição. E quando chega a destruição já tem dois problemas. Que é um psiquiátrico, producido por o abuso da droga, e um de dependência absoluta para a droga. Então, é mais grave o caso. Se podemos determinar antes de que a pessoa chegue a sua destruição e intervenirlo a tempo, o problema se faz mais sencillo. A ideia é que pessoas que são funcionales, adictos funcionales, que trabalham, que cumprem com uma labor social, mas que não identificam que verdadeiramente têm um problema porque o salário que têm, lhe permite fazer tudo sem ter que... Esas pessoas, sacando-la e levando-la a um processo de abstenção, se darão conta que sim necessitam ajuda. E a intervenção seria, então, inmediata, dando-lhe a oportunidade de um tratamento ambulatorio. Há muitas famílias que mandam as sociedades queridos que são drogadictos, que usam a droga, e os mandam a Holanda ou a República Dominicana. Como uma pessoa pode ser ajudada? Quer dizer, vamos dizer, a família, muitas vezes não tem a informação. Como poder ajudar a seus seres queridos? Sim, o que acontece é que quando se envia uma pessoa a um tratamento a outro país, há uma parte do processo, que é a quantidade que corresponde à família, que são os coadictos, que são as pessoas que, de uma forma ou outra, influíram na visão da pessoa, não se trabalhou psicológicamente falando, orientando-lo. E quando a pessoa vem do seu processo de tratamento, encontra o mesmo problema em sua casa, encontra o mesmo problema na comunidade, encontra que é segregado da sociedade e não encontra a oportunidade de interrelacionarse socialmente. A parte de que quando chega, não encontra tampouco um grupo de ajuda, não encontra quem lhe dá uma charla de prevenção de recaída, não encontra quem se reúne regularmente a tratar temas variados ou em terapia psicoterapêutica. Então, isso traz como consequência que aquele vazio existencial que existiu no momento em que ele consumiu por primeira vez e o fez continuamente até chegar à compulsividade, regreça de novo a mesma sintomatologia e a enferma volta de novo. Ou seja, o tratamento não termina com um tratamento residencial, é o tratamento de toda uma vida. O tratamento é levar um seguimento constante a seu problema. Com o tempo, você madurará no processo de abstinência e já vai ser mais fácil de manejar. O adicto tem que irse de todos os que são os placeres. Somos adictos aos placeres, somos compulsivos aos placeres. Então, tem que isolá-lo e tem que entender o porquê do seu isolamento para que ele possa ter uma inserção social adequada. Eu tenho um amigo que era adicto e foi ajudado em Holanda. E quando voltou a Arubo, ele deu um medo impressionante de, pelo menos, baixar do avião e encontrarse com seus amigos ou com gente. Tenia um medo de ser adicto outra vez. Aunque dizem que sempre um queda um adicto. Sim, isso acontece porque a grande maioria dos tratamentos residenciales são paternalistas. E a responsabilidade sempre recae sobre o diretor ou sobre o equipo clínico. Llega um momento em que tu tens que enfrentar a tua vida e realmente não tem a ninguém ao lado que te oriente até que tu puedas socialmente desenvolverte. Então, é aí a ideia dos grupos de autoayuda. É aí a ideia da prevenção de recaídas. É aí a ideia das charlas que tem o projeto. Então, o que consiste o tratamento ambulatorio? O tratamento ambulatorio é praticamente o mesmo tratamento residencial. Com a única diferença de que o individuo tem um tempo para trabalhar, tem um tempo para estudiar se é estudante, e tem um tempo que vai estar recluído em uma comunidade terapêutica, onde se lhe orientará, onde se lhe dará terapia que vai encaminada ao crescimento do carácter, ao controle temperamental, onde se lhe dará consciência sobre o uso e abuso de substâncias. E isso traerá como consequência abstenidade dentro do processo. Se o individuo resulta que se fortalece dentro do processo e não chega ao consumo novo, de novo, isso seria um logro. Agora, se volta e recae, se há determinado que as recaídas são parte dos processos de tratamento. Se volta e recae, então já se tomarão medidas e o tratamento ambulatorio não seria funcional, se não já é mais bem um tratamento residencial. Ou seja, se toman dois logros. Um, levar ao individuo a enfrentá-lo com a sua própria realidade, que é a abstinência. Um, e dois, se não resiste a atinência em um tratamento ambulatorio, então já seria um tratamento residencial. Ok, eu recebi um, desculpa, bem-vindo ao primeiro, mas eu recebi uma pergunta, se há ajuda depois, como você disse, depois do tratamento, há ajuda aqui em Aruba, que o faz o after care, depois do tratamento? Não, não sei dizer se há alguma instituição que se encargue. Como muitas vezes a gente se cae outra vez. Não tenho conhecimento de que instituições aqui estão brigando com adição, excepto a que eu conheço. Mas você está disposto, então, de ajudar a gente aqui em Aruba, como você está agora em Aruba? Está disposto a ajudar a gente aqui em Aruba? Estão pensando em fazer esse projeto? Sim, essa é a ideia. A ideia é formalizar o projeto, é só uma ideia agora, mas vamos trabalhar para que seja uma realidade. Se há gente que quer ser ajudada, como podem contactar a sua pessoa? Agora mesmo, chamando-me ao telefone, excupe-me que não tenho... Tranquilo. Não tenho o número. Isso é importante e também queremos saber, eu sei que há muitas companhias aqui que fazem a parte que é topagem, enquanto você busca o número. É importante também saber se vocês podem dar esse serviço, ou... Isso também ajuda muito a fazer a parte de topagem, para saber se a gente está usando drogas, sim ou não. E como se pode fazer isso também. Sim, parte do que é o projeto inclui isso, a as indústrias, aos negócios, fazer prática de topagem, mas não uma prática de topagem, se não é uma prática de topagem científica, onde antes de, tenha uma charla antes e post, antes da prova e post da prova, para que o individuo não tenha temores a hora de fazê-la. E também, a prova de topagem se faz em horas determinadas, em fechas determinadas, e essas fechas e essas horas, são cruciais para determinar se é positivo ou não. Ok. O telefone? O telefone é... O telefone é o 563-3241. 5? 563-3241. O telefone é o segundo, estamos de volta. Através de Cule Femme, a gente tem um papel vai off, através de Cule Femme, e também através de Telerupa, nos sentamos junto conosco no estúdio também, José Durango, todo o diretor também de Hogares Creia, na República Dominicana, e hoje nós temos um rato conosco também nisso. Desgrado, está bem. Transcrição e Legendas por Quintal Cool FM Cool FM Everywhere with you